Olá, alunos do nono ano! Bem-vindos a mais uma aula de educação física. Eu sou a professora Vânia Brondani e hoje vamos falar sobre o judô. Nossa aula de hoje vai tratar dos principais fundamentos técnicos do judô, bem como reconhecer essas regras básicas dessa modalidade, que, por sua vez, é mais uma modalidade de lutas, né? O judô. Então, para praticar o judô, necessariamente os lutadores precisam usar kimono? Será que isso é uma necessidade primordial? Será que é preciso realmente ter essa vestimenta? O kimono do judô é igual aos usados em outras modalidades do karatê, do jiu-jitsu? Bom, muitas perguntas vêm à nossa mente quando ouvimos falar do judô. Muitas pessoas já mentalizam o kimono. Então, mas e qual a característica? Será que eles são iguais? Será que eles são diferentes, né? Mas, na verdade, cada modalidade de luta possui as suas especificidades. Então, possuem cores características, cores de faixa, que cada uma tem os seus símbolos, os seus sentidos, os seus significados. E na aula de hoje nós vamos aprender tudo sobre o judô. Vamos lá! Então, o que a gente já sabe sobre o judô, né? Nós sabemos que existe um tatame. O tatame, ele é uma área de 10 metros quadrados e tem essa questão dos 14 metros, né? Que é a parte técnica, que é onde ficam os árbitros, os técnicos, né? No judô, as lutas são realizadas em tatames, com uma área de 10 metros quadrados e com a área de segurança, o total deve ter 14 metros, certo? Quadrados, né? No seu total. Então, a gente já sabe que esse é o princípio básico, né? Temos que ter um espaço delimitado para que essa modalidade aconteça. Sobre os kimonos que nós falamos há pouco, né? Os judokas, judokas são aqueles que são os atletas do judô. Então, os judokas utilizam kimonos distintos. Um usa branco e o outro usa azul. Isso porque quando estamos avaliando, quando a gente é público, quando a gente é árbitro, a gente precisa ter, né? Esse contraste de cores para identificar exatamente de qual atleta é os movimentos, desempenhou os movimentos. Então, assim como os times de futebol, basquete e todas as outras modalidades, existe essa diferença, esse contraste. Quanto maior o contraste, melhor a visualização. A duração do combate. As lutas têm duração máxima de 4 minutos para homens e mulheres, respeitando a igualdade de gênero como desejava o COI, que é o órgão organizador que normatiza os combates do judô. Então, nós temos aqui um árbitro, a imagem está mostrando os 4 minutos e dois atletas, como a gente já falou, com cores distintas de kimono. A luta. Como que acontece a luta do judô? O combate, então, é em pé, que tem uma pronúncia que é o taishivasa, né? No qual o objetivo é derrubar o oponente tentando um ipom. Na linguagem oriental, especialmente a japonesa, nós sabemos que quando dobra uma consoante, temos um encontro de duas consoantes, a gente dá uma paradinha. Então, o correto da pronúncia é ipom, certo? Também, na segunda fase, nessas duas fases, o combate no chão, então, que é chamado de nevaza. É uma forma de caracterizar o combate, como a imagem está mostrando, né? No chão. No qual o objetivo é imobilizar o oponente ou forçá-lo a desistir. Então, essas duas fases, né? São as principais e é como o combate se desenvolve, certo? Agora, vamos para uma atividade, a nossa primeira atividade. Vamos lá! O judô possui duas fases distintas na luta. Quais são elas e como se caracterizam? Neste momento, você vai usar o seu caderno, vai responder, né? Baseado no que a prof acabou de falar e, se você souber algum exemplo, se você já praticou, se você sabe alguma característica que, por sua vez, não foi dita agora, né? Nesse momento, você pode escrever no seu caderno. Você terá um tempinho para isso e eu aguardo você! Tchau! 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 Olá, tempo esgotado. Vamos à resposta certa. Como sugestão de resposta, já que a resposta pode ser subjetiva, você vai colocar com as suas palavras. Mas como sugestão, então, o combate em pé, que é o tai chi vaza, como eu falei, só que também recebe uma pronúncia diferenciada. Então, para aqueles professores mais tradicionais que seguem essa linha oriental japonesa, a pronúncia vai para o vaza. Então, tashi vaza. Tashi vaza. O objetivo é derrubar o oponente tentando um ipon. Combate no chão, então ne vaza. O objetivo é imobilizar o oponente ou forçá-lo a desistir. Quem respondeu isso, ou mais ou menos isso, com as suas palavras, está correto. Parabéns. Vamos adiante. A pontuação. Então, a gente já falou do ipon, né? E o que é o ipon? É o golpe perfeito, que encerra a luta e representa um ponto. Obtido ao derrubar o adversário de costas, com as costas no chão, com velocidade, força e controle. Imobilizar o adversário por 20 segundos. É possível ainda aplicar um estrangulamento ou uma chave de braço até a desistência do rival. Então, essa é a característica mais simplificada, a explicação mais básica de um ipon, certo? Aqui a gente tem o início da pegada para realizar um ipon. Na sequência, nós vamos ver o que é um vazare. Aqui nós temos um W, só que esse W indica o som de V. Vazare. Vazare, então, é um golpe de meio ponto, resultado de uma queda no tatame que não é totalmente com as costas no chão ou que não obedece a todos os requisitos do ipon, que são velocidade, força e controle. Imobilizar o adversário entre 15 e 19 segundos e dois vazares somados correspondem ao ipon. Então, essa é a forma característica como acontece o vazare, certo? Aqui nós temos o início dessa pegada para a realização do golpe chamado vazare. E aqui, como a gente já explicou, os slides anteriores já estavam falando um pouquinho da diferença, mas vamos pontuar bem certinho para que não reste dúvida quanto à diferença do ipon e do vazare. O ipon tem quatro pilares, que a gente já falou, que é o controle, a velocidade, a força. O adversário precisa cair de costas no chão. Está claro, objetivo, né? Faltando um ou mais desses elementos, o golpe vira um vazare, certo? Mas nós temos uma outra questão, que é o yoko. Era apenas para quando o judoka conseguia derrubar o outro. Agora, então, houve alterações nas regras, né? Qualquer queda é considerada um vazare. E aqui a gente tem a ilustração dessa queda, né? Então, como que ela acontece, certo? Então, aqui caracterizou bem o que a gente está falando, a forma como ocorre a queda, né? Com as costas parcialmente no chão, com as costas totalmente no chão. Então, a gente sabe que como qualquer modalidade esportiva, seja dos esportes que a gente conhece, como os das lutas, existe as características básicas, né? As competências técnicas, mas elas são regidas por um órgão que as regulamenta. O que que vale, o que que não vale. E as regras não são as mesmas para sempre. As regras vão sendo alteradas com o passar do tempo, para que a modalidade se torne mais interessante, mais justa, e que dê igualdade para ambos os competidores, né? Agora, vamos para mais uma atividade. Estão preparados? Venham comigo! Os judokas são divididos em duas categorias principais. Kyu e os mestres Dam. A cor da faixa utilizada na vestimenta indica o grau de aprendizado. Os principais usam, nessa ordem, faixa branca, azul, amarela, laranja, verde, roxa, e marrom. E agora vem o questionamento. Mas, afinal, quais são as formas de se vencer no judô? Pensem direitinho, usem o seu caderno e redijam a resposta. Eu confio em vocês! Estou aguardando! Música 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 Ok, tempo esgotado, vamos à resposta. Antes mesmo de a gente chegar à resposta, nós temos que perceber a estrutura da pergunta. Então, quem foi espertinho, percebeu que existe uma contextualização, então que fala da graduação. Mas, para que a gente avance de faixa, a gente precisa vencer, e aí vem a pergunta, o que devemos fazer para vencer no judô? Resposta então, executar um hipom, que é aquilo que a gente falou, finaliza a luta e temos um vencedor. Aí, mobilização do adversário por 20 segundos. Vamos levar o adversário a cometer três tidos e aplicar dois vazares. Então, o que acontece? Cada uma dessas opções é uma forma de vencer, né? Como a gente explicou. Hipom é uma fase, vazare é outra. Então, são formas distintas. Atenção para não haver confusão, certo? Vamos adiante. Agora, nesse momento, nós vamos revisar o que a gente viu na aula de hoje. Hoje, vocês já sabem alguns conhecimentos que são pertinentes e vocês observaram que nós aprendemos várias palavras, né? Do japonês na aula de judô, né? Nós falamos da pronúncia correta do hipom, do vazare, do waza, né? Que tem uma outra pronúncia. Mas, vocês devem saber que quando a gente fala de judô, as pessoas lembram. Quem já praticou, quem já fez aula de judô, já lembra rapidinho dos números em japonês. Quem sabe quais são os números em japonês, hein? Vou dar uma pista. São os números de 1 a 10 em japonês, que é muito peculiar que aconteçam as contagens, né? Então, no período do aquecimento, os professores, os técnicos costumam contar em japonês. Então, veja que bacana, né? Além de sabermos mais sobre uma modalidade, uma luta, né? Que tem toda uma filosofia, que tem toda uma forma, posturas, né? Um respeito ao oponente. E também a gente consegue aprender algumas palavras. Outra palavra é o radime. Radime. O que será radime? Sempre quando vamos iniciar algo. Então, radime. Ou radime machou, se fôssemos falar a frase completa. Então, que bacana, né? Não só aprendemos a técnica dos movimentos, de como se vence, como se perde uma luta, mas também um pouco da cultura, né? De como surgiu essa modalidade, como nós podemos interagir com o nosso adversário, né? Que são filosofias de vida, né? Que trazem muitas coisas importantes. Então, mais do que conhecer os movimentos técnicos, táticos, né? Nós também podemos aprender um pouco sobre a cultura. Mas agora vamos voltar ao que exatamente nós vimos hoje. As lutas têm duração máxima de quatro minutos, tanto no feminino quanto no masculino. O combate em pé é chamado de Tai Chi Waza, onde o objetivo é derrubar o oponente tentando um Ipom. Também vimos que o combate no chão é o Ne Waza e o objetivo é imobilizar o oponente ou forçá-lo a desistir. E que o Ipom é um golpe perfeito que encerra a luta. E que o Vasari é o golpe de meio ponto. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido bem certinho o que foi trabalhado hoje. Até mais!